Esta a vitória Deus nos dá Breve vamos terminar a batalha aqui E pra sempre descansar com Jesus Todos os que são fieles ao bom capitão Onde receber laurel como caracão Levar o escudo sem dar fé Pois a peleja dura é Mais promessas temos nós E jamais lutamos sós As flechas do mal não temer Mais combater até vencer Olha os campeões pra céu A vitória vem de Deus Breve vamos terminar a batalha aqui E pra sempre descansar com Jesus ali Todos os que são fieles ao bom capitão Onde receber laurel como caracão Se alguém cansado se encontrar Sem forças para pelejar O Senhor quer te ajudar A vitória alcançar O mal vencer do avançar E nos agestos cantar E da salvação falar Almas ao Senhor Almas ao Senhor levar Almas ao Senhor levar Breve vamos terminar A batalha aqui A batalha aqui E pra sempre descansar E pra sempre descansar Com Jesus ali Todos os que são fieles ao bom capitão Onde receber laurel como galardão Essa é a promessa